Quase 9 milhões de brasileiros foram retirados da extrema pobreza nos últimos dois meses. Resultado do programa Brasil Carinhoso, que integra o plano Brasil Sem Miséria e complementa a renda de famílias com crianças de até 6 anos. Com a ajuda de R$ 70,00 por mês, o repasse representou investimentos de cerca de R$ 170 milhões em julho. O Nordeste foi a região com o maior número de pessoas beneficiadas pela ação.